Você beijando tudo, daqui pra frente até o fim Tô vendo, tô vendo, você beijando tudo, tô vendo, tô vendo Pois é, e aí nós vamos aqui, ó Tô vendo, tô de olho Tô de olho, hein? Tô de olho, tá? Daqui pra frente até o fim Tô vendo, tô vendo, você beijando tudo, tô vendo, tô vendo Tô de olho, ó Tô de olho Tô de olho, tá? Daqui pra frente até o fim Tô vendo, tô vendo, você beijando tudo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Você beijando, tô vendo Tô vendo, tô vendo Você beijando Fereirinha, Fereirinha, aproveita Pega a Rayane e sai beijando Daqui pra frente até o fundo do Misenário Hoje eu sei Que vão ter vários Deuços Cheio de Fema com a manhã na piscina Dentro do problema vai estar com o peixe assim Daqui pra frente até o fundo Você beijando todo mundo Você beijando todo mundo Daqui pra frente até o fundo Tô vendo, tô vendo Você beijando todo mundo Metal, metal, metal Se joga Depois que você joga o que já vem pra galera Vai rolar surpresa por essa ninguém espera Se você descontou De lado o camarote Achei legal dar um carro Hoje é muito dia de sorte E o que que você ganha? Aqui pra frente até o fundo do Misenário Você beijando todo mundo Tá vendo? Daqui pra frente até o fundo Tô vendo, tô vendo Você beijando todo mundo Daqui pra frente até o fundo Você beijando todo mundo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Galera Se joga, se ficou Chegou de novo, se joga no charme pra galera Faz uma surpresa, conversa, ninguém espera Se a gente escolheu, será que o camarão? Não, tá bom, hoje é de ter dia de sono Chegou, daqui pra frente até o fundo 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 Beijando, tá atrás Eita, levadinha por essa, hein? Você beijando, daqui pra frente até o fundo Agora é assim, viu? Daqui pra frente até o fundo Vou puxar o trio aqui Pra livrar pras pessoas passarem Do que até o fundo Eu quero ver todo mundo beijando Vamos que gol! Ei, ei, ei! Gente, boa sorte, boa sorte, boa sorte pra vocês Primeiro dia do carnatal Boa sorte pra todo mundo Deus protege a gente Vamos levar a igreja pra fundo do carnatal Super beijo, super beijo Vambora, vambora, tá lindo, maravilhoso Obrigado por todos estarem aqui comigo Nessa noite encantadora Vambora estourado Daqui a pouco A Fipe com o Máquina Terceira volta Tô vendo, tô vendo Você beijando todo Tô vendo, tô vendo Você beijando todo Daqui pra frente até o fundo Tô vendo, tô vendo Você beijando todo Tô vendo, tô vendo Você beijou Ai! Daqui pra frente até o fundo Tô vendo, tô vendo Você beijando todo Tô vendo, tô vendo Você beijando todo Daqui pra frente até o fundo Tô vendo, tô vendo Você beijando todo Tô vendo, tô vendo Quebra, quebra, quebra! Chegou de cima, tudo pra lhe ver galera Vai rolar surpresa, por essa ninguém espera Esse que descolou, o que será de camarada Achei legal, não te abro, você tem que ganhar de sorte Tô vendo, tô vendo, você beijando Tô vendo, tô vendo, você beijando Fique com mel, com a vida Tô vendo, tô vendo, você beijando Tô vendo, tô vendo, você beijando Você beijando Tô vendo, tô vendo Você beijando Você beijando Tô vendo Toma, simbônio Se joga, roubona Gela galera Fica aí Cabelo raspadinho Estilo ronaldeiro Cabelo de calma, calma Caracolha, caracolha, caracolha pra mim Tô vendo, eu não vou sul Atenção, não vou sul Caracolha, caracolha pra mim Sendo na unidade Quem é da paz, quem é, quem é, quem é da paz, tem sangue bom É do meu meu país, cabeça feliz, fazer a paz, fazer a dor, fazer o som É do meu meu país, cabeça feliz, fazer a paz, fazer a dor Joga pra cima, vem, vem, qual é a sua, meu rei? Eu só quero, solta a dor, solta a dor, solta a dor Eu quero ouvir o índio, turma do caixinho e muda a paz, tem a sua cabeleira Beleza, caixinho, caixinho, que demais, eu quero ouvir o índio Turma do caixinho e muda a paz, tem a sua cabeleira E mais, demais, demais Cabelo raspadinho, lona, aldeão Caraca, caracola, a safari, ó, tem a sua Cabelo raspadinho, lona, aldeão, o cabelo picado, o leão Caraca, caracola, a safari, ó, tem a sua Cabelo raspadinho, lona, aldeão, a safari, ó, tem a sua Bota a mão, mexe, mexe, joga a cabeça demais, você é o quê? O ano que é Chico da Paz, nascer vermelhas, beleza, 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 quem sabe, escolheu, ninguém. O ano que é Chico da Paz, Portugal, cheguei de lá agora, tá linda, tá linda, é Chico, é quebra, 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 quebra. É você, é você, é com você, Figueira! Vambora, 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 vambora Deixa o seu coração comigo agora Vambora, vambora Deixa o seu coração Vambora, vambora Deixa o seu coração Vambora, vambora Deixa o seu fila grande Venha, venha, venha Se você não sabe, eu vou ver com você Esse amor tá na cara Você tem no meio E se sua vida vem pertinho de mim Minha doce pequena Vambora, vambora Deixa o seu coração Vambora, vambora Deixa o seu coração Vambora, vambora Espere que a voz me vem Que o jeito não lembra de mim Se você não vim, se você não vim Eu vou proibir, você me faz bem Se você não vim, se você não vim Eu vou proibir, você me faz bem Vambora, vambora Deixa o seu coração Vambora, vambora Deixa o seu coração Se você não sabia, meu nome é com você Esse amor tá na cara Você quem não vê Deixa o seu coração Vem pertinho de mim Vambora, vambora Vambora, vambora Sem você não vim, se você não vim Sem você não vim, amor proibido Você me faz bem Sem você não vim, se você não vim Amor proibido Vambora, vambora Deixa o seu coração Pode ser depois Vambora, vambora Deixa o seu coração Se você não sabia, meu nome é com você Esse amor tá na cara Você quem não vê Deixa o seu coração Vem pertinho de mim Minha doce pequena Foi nossa bacia e você Dialogar com a lá pediota Na linha vermelha me liberei Pra alojar com nossa pediana Na vambora, sem você Sem você, Paulina Não me parei, papel de Paiacã Se você quiser, levante a mão Eu vim, bora, que tá na rua Minha vida é índia A minha vida é nada A minha vida é índia É minha, ia, 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 ia É minha A minha vida é índia A minha vida é nadar A minha vida é índia É minha, é minha Bora! Diga aí! E aí, que lindo, hein? Tem cicleteiro aí? Todo mundo veio? Tem cicleteira! Cicleteiro eu! Cicleteira ela! O meu amor é uma cigana linda Que é a lua, o céu e o ar Eu gostei de ver que eu venho na rua E vou cantar, vai lá, vem me amar É uma menina que mexe comigo E me chanta, vou bem me namorar E me abraça, vai lá, vou lá, vou Cicleteira ela já me enviar Libera, 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 libera Estou... É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar E se prefiro eu E se prefiro eu E se prefiro eu E pra ele E pra ele E pra ele E pra ele É com ela que eu tô Tô com ela Tô aparecendo Chicleteiro Chicleteiro eu Tá fechado ali na frente, é isso? Tá parado O beijo tá bem melhor E abrir, abrir e sobe Libera, 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 libera Chicleteiro eu Eu vou ter um prece E vocês tem até amanhã de noite Uma rápida Intertração na vida Quero ver sua perna Como é que vai ficar E quero é pra você Rei aberto Se você é chicleteiro Deus te abençoa Se você não é É chicleteiro Mas se você é chicleteiro Deus te abençoa Se você não é Se você é chicleteiro Deus te abençoa Se você não é Deus te perdoa Se você é chicleteiro Deus te abençoa Se você não é Deus te perdoa Deixa a gente com outra Vá de coração Vá de rua a rua Anda então a lição Faça a coisa certa Faça o carnaval Gente, faça a festa Seja sempre alfastrão Se você é chicleteiro Deus te abençoa Se você não é Deus te perdoa Se você é chicleteiro Na moradilha Eita pela grande chegão Você não é Deus te perdoa E dê a mão E dê a mão Pra ela Está na boca Não faz mal Pra ninguém Tô sem dinheiro Também Se você é chicleteiro Você vai se dar bem É Se você é chicleteiro Se você é chicleteiro Oh, Deus te perdoa Deus te perdoa Se você é chicleteiro É puxa, 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 puxa Vai entrar bacana Iê, Matheus 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 E aí, Matheus E aí, Matheus Olha essa doesnça! E vamos embora desse samba! Olha essa doesnça! Joga pra cima e o fulbom é o fulbom é! É boşagé! É boşagé! É boşagé! É do xixi, é do xixi, é do xixi é do xixi é do xixi é do xixi é do xixi. Vem vem vem! E vem, vem vem! E vem, que atiu da estrada do peito, tem cheiro de cama e medo. E vai lá, mas com o caminho E só assim você tá linda E seộmbquemos as joelhas Deixa foio proins Levanta a mão Levanta a mão E como Pois anda, 않 usava aí Mandar correr P vehicle, CAR Chega aí, steeds Pois anda, ans COMEX 방법 Pos anda, amen Mandar correr E aí, E aí, E aí Leitanda, luta mais Galera, dá pra ver que eu sei se chega aí Leitanda, titi, titi, titi E se eu não sei, eu sei Já xixi, na galera, vem pra ver Luta, vinda santa, vinda santa, vinda santa, vinda pureza Rasga fogo, a placa fraca se chega Vina mim, a mata do gelo Traz acesa na pisada do frio Levanta a mão que o vumbora chegou Ficou, titi Vinha 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 você não tá me ligado, na cidade do fértil você não te ama, você não te ama vou te ver, deixa você não te ama vamos ver tudo nosso jeito oh 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau